Qual o significado do nome de Esaú? A Bíblia é enfática na hora de esclarecer o motivo pelo qual as pessoas receberam seu nome. E a maioria deles se foi dado após o nascimento. No caso de Esaú, seu nome em hebraico é Esaf. E isso se deu porque ele já nasceu com muitos pelos, indicando que ele já seria um homem formado. Vindo da etimologia da palavra Sear, que é cabelo. Você pode conferir isso no livro de Gênesis ou em hebraico Bereshit, no capítulo 25, versículos 24 e 25. Quer saber mais? Mantenha-se conectado a nós para acompanhar as nossas próximas atualizações.